Bom dia, sexto ano! E aí, dia 2 de outubro, agora é pra valer. O mês de outubro já está aí e hoje é sexta-feira. E olha só, a gente vai continuar aquela aula de ontem, aquela aula engraçada, divertida. Língua portuguesa é muito bom, vocês gostam, não é? O nome da aula de hoje é Variando da Linguagem. Dani, você está bem? Eu estou ótima. Sextou, hein? Sextão! Eita, que não está passando aqui o trem. Vamos mudar. Bora lá! Vamos ler o tema da aula. Acompanhe comigo. Variedades da Língua. Sexto ano, a habilidade que vamos acionar hoje será reconhecer em textos de diferentes gêneros as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e o de preconceito linguístico. Mas eu sou a moderadora, como vocês já sabem, a professora é a Daniela Eduarte. Bom dia, bom dia, bom dia. Sextou, hein, gente? Mais uma aula de Língua Portuguesa. O que a gente vai fazer hoje? Dar continuidade na nossa aula de ontem. Eu ia falar. Dá risada. Dá risada. Hoje também a gente vai dar risada. Hoje a aula vai ser boa. Eu estou devendo um monte de beijo que eu anotei, sei lá, desde semana passada e não está dando tempo. Vou passar agora, tá? Então, vamos lá. Rodrigo Varago, Rafaela, Anabelle Carvalho, Mel, a Studzana, Underline Ana, Tayla Maria, Duda Eduarda, a Prof. Zonaide Dias, que manda uma caricatura linda da aluna Andreina Maria, que desenha super bem, gente. E a Ana Júlia e a Camila Getro, certo? Então, os beijos de hoje são esses. E aí, depois, vocês me cobram lá, que vocês sabem que a ProEsquece. Todo mundo mandou atividade ou marcou em alguma coisa. Vocês estão fazendo bem direitinho, assim. Então, os beijos estão aí. Então, bora para os objetivos da aula de hoje? Coloca aí na tela. Objetivos. Analisar o uso da língua em diferentes contextos. Situar os estudantes no âmbito da pluralidade cultural e linguística em torno da língua falada no Brasil. Dando exemplos das variações linguísticas. E dar destaque à valorização das diferentes, das diferenças, em contrapartida ao preconceito linguístico. Então, ontem a gente falou muito sobre preconceito linguístico. E levantamos aí algumas hipóteses, algumas coisas que a gente não conseguiu fechar tão bem. Então, eu vou tentar hoje, certo? Mas hoje a gente vai focar um pouquinho nessas variantes linguísticas. E aí, sexta-feira que vem, a gente também vai ter uma aula sobre isso. Mas de uma forma bem interativa e diferente. Pode abrir o chat. Bora lá botar para ferver, como diz a Mônica. Bora. Nas redes sociais, você se comunica de que forma? Falamos um pouquinho disso ontem. Tenta utilizar a norma padrão. Ou, agora eu aprofundei a pergunta. Ou, utiliza gírias, dialetos ou abreviações para escrever. E aí, sinceridade, hein, povo? Professores também. Estou sentindo falta aqui dos professores. Então, como é que vocês se comunicam nas redes sociais? Porque professor tenta falar direitinho, escrever direitinho. Mas e nas redes sociais também? Também no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Qual que é o outro que tem? No TikTok? Não, aquele outro que tem, que eu não tenho. Sem seu Instagram. Sem seu Facebook. Ai, gente. Twitter. Twitter. Esse trem aí. Twitter. Então, bora lá. Responde aí para a Pro. Um minutinho, tá? Para subir as respostas aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, Mônica? Já vou pegar o primeiro de uma professora, porque você cobrou. Êêê! Aêê! Vamos pegar de uma professora. Pro Bruna Aparecida. Ah, Bruna! É a Bruna? Será que é a Bruna? Será que é a Bruna? Será que é a Bruna? Olha só, escreveu assim. E ela botou um emoji com aquela carinha assim. Eu uso internetês. Ai, eu adoro. Boa, Bruna. É, é uma licença, não é? Dentro da internet, a gente pode usar o internetês. Muito legal. Vários colocaram que escrevem abreviando. Isso é uma verdade. Já o Pro Inácio Lopes, ele disse que usa a norma padrão, Dani. Dentro das redes sociais. E a Valentina, que ao invés de responder dela, respondeu da Pro. Minha Pro fala abreviada e com gírias. Ah, mas, olha só, já tá. Bruno Matheus, eu não me comunico nas redes sociais. Eu acho que ele quis dizer, eu não escrevo. Ele interage só curtindo, compartilhando. Que é uma forma de comunicação também, né? Não é. Mas? A Maria Eduarda até exemplificou. Tudo com abreviação pro exemplo. VC, OBG, CMG. TB. TB, tudo. A gente tem que tomar cuidado pra não escrever assim normalmente, né, gente? Olha, a Letícia, o João Pedro. E dialeto. Ninguém falou dialeto. Eu acho que eles não sabem o que é, talvez, né? Eles falaram gírias. Eles falaram gírias. Eles falaram gírias, alguns. Tá, muito bem. Então, seguinte. Até coloquei uma imagenzinha aí, tá vendo? Como se fosse uma rede social aí. Agora temos uma frase aí. Lê pra gente aí essa frase, Mônica. Você viu como ele chegou em casa hoje? Todo lascado. Beleza? Não. É beleza. É beleza. É só uma exclamação, né? É. E aí temos três perguntinhas. Um. Esta mensagem acima pode ser considerada texto? E aí, gente? Responde a um aí pra pro. Essa mensagem pode ser considerada texto? Vamos lembrar de todas as aulas que nós já falamos da questão do texto, hein? E aí? E justifica. Se escrever sim ou não, eu não vou ler a resposta. Isso. Só tá no sim ou não, Sêne. Só tá no sim ou não. Ah, Matheus começou. Ele falou que não. Não é uma... Ó, pode ser considerado um texto? Ele disse que não porque é uma frase. Tá. Que mais? A pro. Temos uma pro. Ah, tá bom. É que o David disse que é um texto mais informal, mas é um texto sim. A pro Renata disse, sim, transmite uma mensagem. E aí, gente? Muitos estão nessa, não porque é uma frase, não porque é uma frase. Olha que... Eu acho que vocês vão ter que revelar minha aula de texto, hein, Mônica? Porque tá difícil aqui. Então tá, vou deixar assim. Agora vamos pra dois. Já falo delas. Em que situações podemos encontrar esta mensagem? E aí? Que situações do nosso cotidiano a gente pode encontrar uma mensagem aí desse tipo? Ou em que lugar, de repente? E aí, gente? Onde será que ele escreveu isso? Ou onde será que se leu isso? É que demora pra subir um pouquinho, né? O chat do sexto ano. É, mas agora os professores estão participando bastante. Até um professor bem legal falando assim, se transmite uma mensagem é texto. Não é? Sim. Muito bem pontuado. Já tem resposta das dois aí. O bom é que vocês são bem genéricos, né? Eles colocaram assim, na internet. É, na internet. Redes sociais. A Rafaela, mensagens, né? Mensagens. Emôticos. No WhatsApp, disse a Ana, a Júlia... O WhatsApp. A gente escreve... Gente, eu, se vocês pegarem um dia e printar meu WhatsApp... Ainda pensei em fazer isso numa aula, porque o bichinho tem vida própria. De verdade. E a três. Reescreva numa linguagem mais formal. Aqui eu vou dar um minuto, tá? Porque como demora pra subir, vocês vão colocar essa mensagem aí que está escrita de um jeito mais formal, tá? Sem as abreviações, sem também tentar usar essa gíria aí lascado, tentar usar um outro sinônimo que diga isso. Vamos ver quem consegue, tá bom? Então, um minutinho. Tchau, tchau. 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 E aí, Mônica? Olha, gente, várias, várias, vocês foram muito bem, mas eu vou tentar pontuar aqui as mínimas diferenças que eu encontrei, Dani. Tá. Olha, peguei algumas. Davi Soares colocou assim, você viu como ele chegou em casa hoje? Ele chegou todo machucado, ponto. E aí colocou B, L, Z e a exclamação, afinal, aí tem outras, tem outras. Você viu como ele chegou em casa hoje? Todo machucado, ponto. E aí só colocou, beleza. Uma outra aluna. Você viu que ele chegou em casa hoje? Todo acabado, ok. E aí colocou ok. E aí, mais uma variação aqui, você viu como ele chegou em casa hoje? Todo quebrado, sabe? Então, assim, eles foram, variaram ali no lascado, entre machucado, acabado e quebrado. E no final ali, onde tinha o beleza, eles trocaram por ok. É, quem manteve o lascado, trocou beleza. Quem trocou o lascado, manteve o beleza, não foi? Parece que tá assim. Mas foi bem interessante, porque eles já colocaram o chegou da maneira correta, casa sem abreviação, o hoje sem abreviação. Ok, então vamos voltar aqui desde a 1 agora, tá? A questão do texto. Sim, assim como os professores pontuaram, e eu já falei em várias aulas, quando transmite uma mensagem, pessoal, é um texto. Pode focar aqui em mim. Então, transmite sim uma mensagem. Você consegue entender essa informação, certo? Ela tem todo um teor aí de informação. Então, assim, não é só porque é uma frase que não tem sentido. Se eu digo, socorro, lembra? Opa, também é uma frase, e ainda é uma frase com uma palavrinha só. Só que tem pleno sentido. Eu entendo que a pessoa tá pedindo ajuda. Então, eu preciso ir nesse sentido. Texto transmite alguma mensagem, transmite algum sentido. E aí, só acrescentando. Temos o texto lá com a linguagem verbal, e com a linguagem não verbal, e com a linguagem mista. Falamos disso já, gente, já desde o quê? Desde quando começou? Ótimo, mas aí eles estão mostrando que lembram, não é? Agora, a dois. Em que situações podemos encontrar essa mensagem? Sim, em redes sociais, né? WhatsApp, Messenger. Às vezes, agora a gente tem os directs, tanto no Face quanto no Instagram. Então, a gente consegue encontrar essa mensagem. Mas é só assim nessas redes sociais que a gente fala assim? Às vezes, quando a gente vai deixar um bilhete... É verdade esse bilhete? É verdade. Na aula de ontem, é verdade esse bilhete? Dependendo da intimidade que nós temos com a pessoa, a gente também pode escrever dessa forma. Até uma fala, né? Muitos de vocês, uma ligação, alguma coisa, uma conversa. Então, não necessariamente só pelas redes sociais, ok? E a três, aí seria... Você viu como ele chegou em casa hoje? Eu devia ter reescrito isso daqui. Todo machucado, enfim. Ok, certo? O beleza, gente, também é uma gíria que nós usamos. Esse beleza é diferente da beleza de bonito ou não. Esse beleza aqui, ele carrega todo um outro sentido, certo? Ok? Ele tem um outro sentido. Ele é, sim, uma gíria. Ok? Ok também. Ok, ok. Ok o estrangeirismo que a gente falou ontem. Aí, continuando aí. Quatro. Quando eu estiver explicando, vocês podem fechar o chat, porque senão eles falam que é uma beleza. Tá, agora pode fechar o chat, gente. É, beleza? Quatro. Qual alternativa você acha que faz jus ao texto? Aí temos aí. Alternativa A. Presta atenção. Esse tipo de escrita é valorizada em todos os meios de comunicação? Ou B. Cumpre sua função comunicativa, mas apenas deve ser utilizada em situações informais, como internet, celular e outros? Então, coloca para a Pro aí qual a alternativa que você acha. E você também podia tentar explicar para mim por que você tem essa opinião. Se você conseguir, ok? Então, assim, um minutinho para vocês responderem aí no chat. E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. E aí, Mônica? Bom, Richard Wesley falou, respondeu B e ele justificou. Olha que bonitinho. Porque se você usar essa linguagem fora da internet, muitas pessoas não vão entender o que você está querendo passar. Então, sim, ela cumpre a sua função comunicativa, mas apenas deve ser utilizada em situações informais, como internet celular e outros, assim como o Carlos também pontuou. Porque é a B, a correta, porque a maioria das vezes essa linguagem é usada na internet. Sim. Aí a gente acrescenta o que a gente falou agora há pouco. Esse outros é o que a gente falou. De repente, uma situação informal, um bilhete. Entre dois colegas, às vezes uma fala, entre dois colegas um áudio, alguma coisa assim. Então, a gente vê esse tipo de linguagem. Mas, para ser entendido por todos, eu tenho que tentar escrever da forma correta. Ou falar também. É que o lascado é algo comum. Mas, se de repente é uma outra gíria, uma outra palavra que carrega um sentido que nós desconhecemos, aí fica mais complicado, né? Mas seria a B mesmo, exatamente. Aí, continuando. Eita, que agora chegou na hora boa. Quem conhece, hein, gente? Quem conhece isso daí? Acho que todo mundo conhece, hein? Quem tem Facebook, conhece. E aí, Mônica, vamos ler? Bora. Então, leitura do texto é para vocês. Ai, gente, olha lá. Eu sou a mãe, a Dani é a filha, tá? A filha. Bora lá. Que desmantela é esse, Júnior? Essas caçarreias lá embaixo, mostrando a cueca feita malandro? Vem cá para eu te ajeitar. Ai, Maria, maninha. Pode nem andar na moda mais. Pronto. Agora está parecendo um rapazinho. Ai, muito bom, gente. Essa aqui é a minha família todinha. Todinha é a minha família esse daqui. Aí, temos perguntas. Atividade 2. Após observar a imagem retirada do Facebook, marque a alternativa correta em relação à linguagem usada. Então, temos aí. A. Pela linguagem utilizada pelos falantes, eles não conseguem se comunicar. B. Esse modo de falar é totalmente inaceitável em qualquer situação, porque é linguagem matuta. C. As personagens, manhinha e Júnior, ou Júnior, como a gente fala lá, se comunicam de modo eficiente. E D. O texto não pertence à língua portuguesa. E agora? E aquilo que eu gosto? Se der para justificar, eu agradeço, porque aí eu consigo entender o pensamento de vocês. Tá bom? Então, coloca para o A, B, C ou D. Um minutinho. A. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí, o que eles colocaram? Olha, grande parte colocou C, alguns colocaram B, e aí perguntaram, por que tem sotaque? Não entendi. Aí a gente vai explicar, né, Dani? Mas a maioria C, e aí o Gabriel justificou, porque eles usam língua de caipira. Será que é de caipira, Dani? Na verdade, gente, é do Nordeste, né? Quem não conhece, fala pra mim de onde que é retirado mesmo, Mônica, é do... Ah, esse daí é do suricate ceboso. Isso, exatamente. Então, é assim, é regionalismo que... Eu já estou dando a resposta. Oh, meu Deus, eu estou ótima, gente. Então, assim, nós temos o quê? Aqui prevalece uma linguagem que a gente tenta encontrar em regiões diferentes. Então, assim, não é como alguém mencionou agora, alguém mencionou que seria o quê? Sotaque. Sotaque, não. Na verdade, não é sotaque, tá bom? É porque ele utiliza até algumas palavras. Mãinha, né? Mãinha, a gente vê muito... Quer ver? Deixa eu voltar aqui, ó. É que está horrível para ler aqui para mim. O maninha, o que mais que tem? O armaria. Armaria, gente, é muito característico esse armaria. Se tivesse um osha ali, então, nossa senhora. Então, a gente utiliza essas variações aí da nossa linguagem. E isso é predominado, sim, lá no nosso Nordeste, querido, no Norte, talvez também. E aí, Dani, os que colocaram B e ainda mostraram ter dúvida quanto a B, é porque a B está dizendo assim, esse modo de falar é totalmente inaceitável. E não, a gente tem que valorizar todas as variedades. Entra na aula de ontem. Isso, por isso que as aulas têm esse tema para a gente poder pensar. Refletir, exatamente. Senão, entra até no preconceito. Lembra que a gente falou? Isso. Então, ó, pela linguagem utilizada pelos falantes, eles não conseguem se comunicar. Não, né? Nós conseguimos ver aí que temos um diálogo. Então, eles conseguem se comunicar. O filho entende perfeitamente a mãe. Não gosta, mas entende. A B, esse modo de falar é totalmente inaceitável em qualquer situação. É o que a Mônica acabou de falar. Não, gente, ele não é inaceitável. Então, depende, sim, de todo um contexto. Aqui em São Paulo, de repente, esse modo de falar não é o que nós utilizamos. Mas a gente utiliza muito mano, né? Joe, outras palavras que para eles também lá dessa região também não é muito comum. Mas, de forma alguma, é inaceitável. Senão, entra a questão do preconceito linguístico que nós falamos ontem. C, as personagens, manhinha e júnior, se comunicam de modo eficiente. É eficiente, não é? Um entendeu o outro, não entendeu? Então, foi eficiente. E a D, o texto, não pertence à língua portuguesa. Essa é aquela que a gente coloca assim, só para acrescentar uma informação. Dani, vou até falar aqui. Você já assistiu aquele filme Cine Hollywood? Já. Tem uma série, né? Então, é um filme, gente, feito em língua portuguesa, só que ele é todo legendado. E aí a gente fala que tem o mineirês e tem o nordestês. E lá é do Ceará, não é? E aí os cearens têm essa linguagem toda peculiar. É muito legal. Gente, tentem assistir. Na verdade, você não entende por que eles estão falando em uma outra língua. É língua portuguesa. Mas é que eles criaram tanto a partir da língua portuguesa. O dicionário, Mônica, tem um dicionário, quando eu era criança, eu ia muito para o Ceará, para a casa da minha avó. Beijo, vó, se estiver assistindo. E tem um dicionário lá na casa da minha avó, que tem essas palavras que eles... Eu tenho um nome, o dicionário, eu não lembro. Mas macaxeira, matuto, manhinha, oxi. O ruminino. O ruminino. O mulherzinha. Tem várias palavras. Várias, várias palavras. Adoro. Então, continuando aqui. Certo? Então, a correta aí é a C, como nós vimos. Aí, chat fechado ainda. Tipos de variações linguísticas. Então, aqui eu resolvi aprofundar um pouquinho justamente essa questão que vocês tiveram agora. Eu não entendi. Então, é bom a gente colocar as variações para vocês entenderem como funciona. Como que a nossa língua pode variar? Então, ela tem a variação geográfica, que varia. Pode colocar para eles na tela. Aí, local, variações entre as diferentes formas de se falar, dependendo da região. Então, por que a gente fala o mineirês? O AISO. Vou aproveitar e mandar um beijo para a minha cunhada, que assiste minha aula todo dia. Manda beijo, Mônica. Beijo, cunhada. Muito bem. E a minha cunhada, a família dela é lá de Minas. Então, até o jeito de falar Minas. Então, tem essa questão do regionalismo. Às vezes, em beira, sim, a questão de algum sotaquezinho, mas também de algumas palavras, mesmo dialetos, que eles utilizam próprios lá da região deles. Tá bom? Dois. Variação histórica. Desenvolvimento histórico da língua. Português medieval e atual. Vós me ser, estás a fazer. E aí, continua. Vossa mercê. Vossa mercê. Hoje em dia, a gente fala VC e tá bom. Você, nem tu, tu depende da região, né? Que é mais o Rio de Janeiro. Às vezes, fala tu, sul, fala tu. Quando se usava o PH no lugar do F, né? O COUSA, né? Que a gente vê em alguns livros aí. Ou até o História tinha diferente, né? Isso. Tinha História também. Então, a gente consegue ver uma variação aí na nossa língua. Variação social. Tipo de linguagem utilizada por grupos ou classes sociais. Exemplo aqui, eu dei do médico e do paciente. Porque a gente só pensa num grupo social, assim, de amigos. Um grupo mais informal. Só que tem grupos sociais, por exemplo, social, desculpa. Professor. Quando o professor está junto, nós utilizamos até algumas palavras também. É uma forma de falar. Nossa. Médico. Também tem uma forma de falar lá deles. Então, advogados. Então, de repente, nem se fala. Então, assim, os grupos sociais e grupos que nós encontramos na nossa sociedade, podendo ser um grupo de amigos. Gente, crianças falam de um jeito. As nossas mães, minhas mães. Minhas mães é ótimo, porque só tem uma. Minhas tias e minha mãe. Quando se juntam lá, que são 15 filhos que minha avó teve. Quando elas se juntam, minha filha é um grupo só. Porque para entender o que elas falam ali, até nome troca. Então, temos esses grupos. E o quatro, variação situacional. Situações formais e informais. Aqui entra mais as gírias que nós utilizamos. As expressões populares utilizadas por determinado grupo social. Então, aqui entra muito essa variação de... Como é que a gente colocou agora? O beleza humano que nós falamos. Porque isso muda constantemente. Por isso que é situacional. Porque dependendo da situação, essa gíria nem é mais atual. A pessoa nem vai entender mais o que ela significa. Diferente da social, da histórica e da geográfica. Tá bom? É que dependendo do lugar que nós iremos, o histórico carrega toda uma histórica. Então, assim, por mais que não utilizemos mais, a gente ainda conhece. Já ouviu falar em algum lugar, já leu em algum livro. Agora, a gíria é muito situacional. É muito do momento. E tem gírias em grupos. Em determinados grupos, eles têm a gíria própria. Tem isso também. Então, vamos fazer a atividade agora? Deu para entender? Dê, printa aí a sua tela. Tenta anotar de alguma forma que a gente vai precisar dessa informação. Então, bora lá. Aqui nós temos um discurso. Analise o discurso abaixo e responda. Eu começo e a Mônica continua. Então, vamos lá. Tô com uma larica monstra. Ai, nem me fale, Jill. Bora matar um rango ali? Bora. Ixi, que em casa só tem bolacha. Isso não é bolacha. É biscoito. Ok? E agora? No trecho em destaque, temos uma variação linguística. Prestando atenção aí no que eu acabei de falar. Eu vou precisar decorar esse tipo de variação? De forma alguma. É só para vocês não confundirem sotaque, gíria, dialeto e outras coisas. Então, a gente tem que tentar entender como é que a nossa língua varia. Tá bom? Não é para decorar, não. É só para a gente entender mesmo. É uma brincadeira. E aí? Nós temos que tipo de variação aqui? Regional, social, situacional ou histórica? Responde para a Pro no chat aí. Um minutinho. Um minutinho. Um minutinho. Um minutinho. Estou orgulhosa aqui, porque vocês estão lendo o enunciado, que a gente discutiu que talvez haveria uma dúvida, mas não. E aí, o que eles colocaram? Então, Dani, tem aluno gritando aqui, quando eles colocam muitos. Ah, gente, olha, 80% aqui está apontando letra A. Eu acho que é até mais. Seria uma variação mais de 80%. Acho que é. Uma variação regional. Pouquíssimos aí pingando em B e C, mas a maioria é A. E aí, Dani? E aí que eu estava brincando, porque vocês não leram o enunciado. Pois é, gente. Seguinte, amores. Quando a Pro coloca lá no trecho em destaque, temos uma variação linguística. Qual é o trecho que está destacado? Tudo está de preto, certo? Escrito em preto. Então, o que está destacado é o que está em vermelho. Estou com uma larica monstra. Nem me fale, Jo. Bora matar um rango ali? Bora. Agora, a gente utilizou vários o quê? Vários. Pode deixar o chat aberto. O que nós utilizamos nesse trecho aí? Se eu virar para o meu pai e falar larica, talvez meu pai nem saiba o que seja. Se eu virar para a minha avó e falar não sei o que lá, Jo. Quando a gente fala Jo, às vezes pensa que é o nome de alguém. Está falando de alguém? Né? Exatamente. Monstra. Monstra é outra coisa, gente. Olha o sentido que está aqui. Ai, agora eles estão arrumando. Ai, aqui. Olha o Igor. Opa! Olha a Promíria. Não sabia que larica era fome. Está vendo? É. Exatamente. Então, eu foquei no que está em destaque. Vocês focaram no bolacha e biscoito. O bolacha e biscoito, sim. A gente, por exemplo, aqui em São Paulo, nós falamos bolacha. A Júlia já está marcando aqui. É bolacha. Bolacha. Aqui nós falamos bolacha. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, eles falam biscoito. Biscoito. Biscoito, né? Tem todo um sotaque também. Não é só a palavra. Tem todo um sotaque. Olha o biscoito. Só que aí nós temos o mesmo sentido, porque é a mesma coisa. Porque é a bolacha recheada. Para eles é o biscoito. Só que varia de região para região. Se eu tivesse destacado essa parte, aí sim. Só que o que eu destaquei, meus amores? A primeira parte lá em cima. Então, a primeira parte lá em cima, ela é situacional. Porque eu utilizo muitas gírias e é uma situação informal. Então, talvez, é o que eu falei. Meu pai não sabe nem o que é larica. Não é o contexto dele. Não é a situação que ele usava. Não eram as gírias que ele utilizava. Ok? Assim como ele falava para mim. Falava, pai, vou para a balada. Ele falava, ah, não. Você vai para a danceteria? Vai para o clube. Então, assim, coisas que nós não utilizamos mais hoje. Certo? O Gustavo colocou muito bem, Dani. É situacional, pois dependendo da situação em que você está, falará desse jeito. Exatamente. Também tem isso, Gustavo. Perfeito. Aí, eu coloquei o que vocês já responderam. Bora. Porque aí eu tinha colocado a bolacha, olha ali embaixo. E o biscoito. Aqui, sim, nós temos a questão regional, né? Agora, opa, passei muito, passei muito. Aí, agora sim, pode colocar. Então, aqui nós temos a regional, que é o que eu acabei de falar. Aqui em São Paulo, nós falamos de um jeito, lá no Rio, em outro. E vai saber quanto os outros lugares. É que a gente só discute isso com carioca mesmo, né, Mônica? Mas vai saber quanto os outros lugares tem outras palavras. Aí, a minha avó também tem uma outra palavra para biscoito e bolacha, que eu não consigo lembrar. Então, mais uma aí. É, três, quatro e cinco. Em sua opinião, este discurso foi eficiente? Você conseguiu compreender? Justifique sua resposta. Vai respondendo aí para a Pro. Coloca três, tá? Para a Mônica achar a resposta. Você conseguiu entender esse discurso? A Pro já tinha mencionado para mim que não sabia que o Larica era fome. Então, talvez ela tenha tido dificuldade. Mas, pelo contexto, depois da bolacha e do biscoito, ela possa ter entendido. Porque tem isso, né? Às vezes a gente não conhece uma palavra, mas a gente vai pelo contexto. Quatro. Será que qualquer pessoa teria essa fácil compreensão? Olha eu já respondendo. Participação dos professores, hein, Pro? Por favor. Cinco. Pessoas que falam assim, sofrem preconceito linguístico? E agora a gente vai discutir aquilo de ontem um pouquinho. Sempre falta pouco tempo, né? Porque é um assunto que rende muito. Assim, professor, dá para pegar isso aqui e gera aulas e aulas e aulas. E aí, o que eles estão colocando na três? Eles ainda estão naquela polêmica do biscoito e bolacha, gente. Pois é, foca na resposta aqui, ó. Foca aí. A Tauane. Sim, deu para entender. Alguém colocou não muito a Caroline, que ela não conseguiu entender muito. Rafael também. Sim, deu, porque eu entendo um pouco. Ah, aqui nós temos alunos de São Paulo e essa daí é uma, né, são gírias que são muito usadas aqui em São Paulo. Ó, a Raíssa colocou assim, eu nasci no Nordeste e ela conseguiu entender. Olha lá, que legal. Deu para entender, mas tem pessoas que podem não entender sim, por conta de algumas palavras, que aí já responde meio que a três e a quatro. E a cinco? A questão do preconceito linguístico. E aí? Será que alguém falando dessa forma pode sofrer um preconceito linguístico? Olha o que a gente falou ontem. Será que, se eu vejo alguém falando assim, eu posso falar, nossa, essa pessoa não sabe falar direito. Nossa, que jeito de falar. Olha só. Sim ou não? A Bianca da Costa diz que, infelizmente sim, Dani, às vezes sofre preconceito linguístico. Exatamente, gente. Então, principalmente de pessoas que, de repente, não convivem com o meio social, que as pessoas utilizam esse linguajar. E a gente utiliza, assim, dependendo da situação do grupo, como eu acabei de falar. Só que pode vir a sofrer esse tipo de preconceito. Pensar assim, não sabe falar, não tem estudo, não teve educação. Porque tem gente que tem que falar sempre na norma padrão. E, na verdade, não. Nós temos que respeitar os vários tipos de situação para a nossa linguagem. As nossas variações que a língua coloca. Só que tem que lembrar o que eu falei ontem. Qual é o melhor momento e o contexto para eu utilizar cada uma. Porque eu posso utilizar livremente aí. Aí, vamos tentar fazer mais um aqui? Tem mais um discurso, Mônica. Bora. Olá, querido amigo. Como está a família? Estamos bem. E você, como está? Ando com uma forte algia na cabeça. O que será isso? Passa no meu consultório para examiná-lo. Mais tarde eu passo. Mas acho que deve ser uma simples cefaleia. Temos mais um discurso aqui. E agora, hein? No discurso acima, percebe-se que há duas pessoas conversando. Quem seriam essas pessoas? Quem estão conversando? Quem que está conversando aí, hein? Quem que estão conversando? Pois é. Coloca para a Pro. E aí, gente? Quem são as pessoas que estão falando? Temos duas pessoas aí. É um diálogo. Alguém colocou já. Jonathan, médicos. Já apareceu para ti? Eu estou aqui esperando. A Giovanna, amigos. A Ana Lívia, dois amigos. Também. A Maria, médicos. Sim. O paciente com dor e o médico. Médico e seu amigo. Um cliente e um médico. Tá. E a outra? Falam sobre o quê? O que eles estão conversando aí? Vocês entenderam esse discurso? Do que eles estão falando? E aí, gente? Estão falando sobre dor de cabeça, disse o Gabriel. A Gabrieli. É sempre assim, né? Samuel também. Gabriel. O paciente fala sobre dor de cabeça. Dor. Isabela. A Pro Maria, dor de cabeça, dor de cabeça. Ok. A Ana, sobre a vida, porque eles começam perguntando de forma geral, né? E a outra? O que seriam algia e cefaleia? Eita, que... Não é pra procurar, hein? Ah, pode, né? Se eles estiverem ali rapidinho. Não, não, não. Eu quero que vocês tentem. O que seria... Será que pelo contexto eu sei o que é algia e o que é cefaleia? A Lilian disse que são doenças. É. Eles estão colocando dor de cabeça. Alguém colocou gripe. Os dois são dor de cabeça? Tanto algia quanto cefaleia significa a mesma coisa? Segundo ele, sim. Doenças, dor. Dor. É, né? Se é um médico, um paciente, deve estar falando sobre doenças. Acho que é tontura, será? Isso, Gustavo. É. Pode fechar o chat. Tá, se coronga. Coronga vírus. Não, não é coronga vírus. Então, é o seguinte, meus amores. Nós temos aqui... Quem que está se comunicando aí? Na verdade, são duas pessoas, tá? E dois médicos. Parece que eles se encontraram ali, se esbarraram, de repente, no corredor. Oi, tudo bem, querido amigo? Até pelo querido, né? O olá. Como está a família? Ah, estamos bem. Como você está? Aí ele fala... Como se ele dissesse... Ah, não ando nada bem, né? Eu estou com um pouco de dor na cabeça. Algia na cabeça. Já dando um significado. E o que seria isso? Ah, passa lá no meu consultório para examinar. Então, eles se encontraram, de repente, no corredor. Se esbarraram. Estão se cumprimentando. E aí, acaba surgindo esse assunto, porque ele está com um pouquinho de cefaleia, tá bom? Agora, temos a dois. Eles falam sobre o quê? Exatamente o que vocês colocaram. As dores aí, né? É uma conversa de corredor e eles falam sobre a dor que um deles tem sentido. Ainda fala, passa lá no meu consultório para eu dar uma olhada, porque às vezes pode ser algo simples, às vezes não, né? E o que seria algia? Como eu já dei a resposta, dor. E cefaleia, dor de cabeça. Algumas pessoas aí, mais, vou falar antigas, tudo bem, vai. Elas falam cefaleia ainda. Eu já vi gente falando cefaleia. Ah, eu estou com um pouco de cefaleia. Mas, normalmente, a gente fala dor de cabeça. Então, meus amores, é isso aqui. Não deu tempo de fazer essa última. Não tem problema. Mas eu espero que vocês tenham entendido e a gente tenha conseguido acrescentar um pouquinho mais na nossa aula de hoje, da questão do preconceito linguístico. Pode abrir o chat para mim, por favor. Coloca o que vocês acharam aí da nossa aula no chat. E não esquece de avaliar a aula pelo QR Code e pelo link. E aí, pensa para mim. O que nós temos aqui? Que tipo de variação que nós temos nesse sentido? Será que eles conseguem responder agora? Que falta 20 segundos para terminar a aula? Que tipo de variação? Ou responde para a sua pro. Situacional, social, regional ou histórica, hein? E coloca o que vocês acharam da aula. Mônica, muito obrigada. Obrigada, gata. É sexta-feira, hein? Sextou, hein, gente? Beijos, até terça. Então, bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau. Até terça. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.